Bem, agora eu estou em frente ao Parthenon, essa construção aqui é de 500 anos antes de Cristo. É um templo em compagagem a Deusa Martina, a Deusa Quintena. Ele é um monumento cultural da história da humanidade e um representante máximo da arquitetura histórica. O prédio foi atingido em 1687 por uma bala de um canhão de um navio veneziano e acabou virando um faiol do Império Otomano. E a Grécia foi dominada pelo Império Otomano, pelos turcos, mais ou menos do século XIV até 1830. Coisas horríveis aconteceram aqui. Muito se fala sobre roubo de prédios, de objetos da Grécia, do Egito. E eu, como sou guia nos museus de Berlim, as pessoas me perguntam muito sobre isso. E eu acho que a gente tem que analisar caso por caso. O caso do Parthenon é realmente peculiar. Thomas Bruce, o comando de Elgin, ele era tipo o embaixador aqui. E os turcos, os otomanos, autorizaram ele a retirar o que quisesse aqui do Parthenon. A princípio, ele queria só fazer uma cópia, fazer um jardim para a mulher dele, mas depois ele trouxe 300 homens para cá e tirou praticamente tudo aqui de cima e levou outras peças também. Algumas colunas foram para um navio que afundou e ficou dois anos submerso. Então, é um absurdo total isso. Os gregos lamentam tudo isso até hoje, inclusive quando eles retiraram, retiraram de qualquer forma, avariaram todos os monumentos aqui. Foi realmente uma coisa terrível. E aí, agora eles têm cópias de como seria esse friso aqui do Parthenon lá no museu, que depois eu vou para lá e vou mostrar um pouco para vocês. Mas os originais estão no British Museum, que acabou comprando tudo do Lord Elgin. E aí Tchau, tchau. E aí, o que é que vocês acham? É legal isso do British Museum? Será que ele deveria realmente ter comprado essas peças? Ou elas deveriam estar aqui? Bem, esse foi apenas um resumo. Eu não sou uma ex-perce na história da Grécia. Mas eu queria fazer esse resumo aqui. Porque, como eu disse, se fala muito isso quando a gente visita os museus de Berlim. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima. Be still next to the mall. Tchau. 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 Tchau.